Olá, amiga! Olá, amigo que nos acompanha em nosso curso de implantação da área de estudo do Espiritismo no Centro Espírita. Dando continuidade aos nossos módulos, agora que já vimos toda a preparação, o planejamento, a divulgação para início do estudo no Centro Espírita, é o momento da gente pensar em como avaliar as nossas atividades e como dar continuidade a elas, sempre pensando que a área de estudo tem atuação constante, permanente no Centro Espírita. Vejamos que a área de estudo, ela deve ficar atenta às questões de continuação das atividades, observando... Você não vai colocar o slide? Desculpa, coloco. Deixa eu ver agora. Você quer reiniciar? Vamos. Uai, eu achei... Tá, eu coloco mais rápido, então. É... Depois do Olá, amiga, Olá, amigo, você já pode colocar... Tá bem, combinado. Já tava assim... Olá, amiga, Olá, amigo, que nos acompanha no nosso curso de implantação da área de estudo no Espiritismo. No módulo atual, a gente vai observar acerca da avaliação e da manutenção dos grupos de estudo do Espiritismo e das atividades em geral que a área de estudo planejou. Nós já vimos as questões de planejamento, das atividades contínuas, das atividades que podem ser realizadas num momento único, numa tarde, como uma apresentação de um filme, com avaliação, e a área de estudo, ela vai acompanhar a realização dessas atividades, buscando sempre avaliá-las, acompanhar e auxiliar a execução dessas tarefas programadas, dirimir dificuldades e redirecionar ações ineficientes. A área de estudo, ela deve funcionar, de fato, como uma coordenação das atividades que foram planejadas, seja para um momento curto, de curto prazo, ou as atividades de longo prazo devem todas ser observadas da mesma maneira, buscando avaliar essas situações. Avaliar sempre com foco em melhoria. Nada de ficar preso em situações problemáticas, nos obstáculos que aconteceram ou que poderão acontecer. Quando nós falamos em avaliação das atividades, a gente vai sempre buscar perceber se o nosso estudo, ele está sendo eficiente, se o nosso estudo, ele está sendo eficaz, se ele está tendo efetividade. Ou seja, nós estamos gastando muita energia ou pouca energia para alcançar os nossos objetivos. Está no campo da eficiência. Eu estou tendo muitos problemas para resolver, para dirimir, muitas dificuldades para dirimir, ou eu estou conseguindo realizar o estudo com menos gasto de energia, alcançando os resultados que eu gostaria? O estudo está sendo eficaz? Os participantes estão absorvendo os conteúdos? Os participantes estão participando, de fato, ativamente das atividades? Ou eles entram e saem sem qualquer diálogo, sem qualquer reflexão, sem absorver o conteúdo do dia? Ou o conteúdo proposto para aquele grupo? Além disso, nós estamos fazendo com que os participantes entendam, de fato, o Espiritismo? Que eles compreendam os conceitos doutrinários, virtuosos, das leis divinas? Isso está ligado ao campo da efetividade. É, de fato, a eficiência, junto à eficácia do nosso estudo, está fazendo com que eu transforme, me transforme, enquanto trabalhador, enquanto coordenador da área, e auxilie da transformação daqueles que estão participando conosco. Para isso, para perceber se o nosso estudo está sendo eficiente, eficaz, está tendo efetividade, é necessário que nós ouçamos os envolvidos. Ouvir os facilitadores, ouvir os participantes. Isso não precisa ser recorrente. A área de estudo pode realizar avaliações bimestrais, semestrais, anuais, ao fim de cada ciclo, para buscar sempre a melhoria das atividades. Lembremos, o foco é sempre na melhoria, na continuidade de um estudo eficiente, de um estudo eficaz, de um estudo efetivo. E, para esse processo avaliativo, perguntas e respostas são muito importantes. Perguntar antes, por que eu quero organizar esse estudo? Por que eu quero realizar uma análise de um livro específico? Por que criar um grupo de estudo do ESDE? Por que criar um grupo de estudo da obra básica? Qual o meu objetivo com isso? Isso lá no planejamento. Na execução, a gente faz outros questionamentos. Tanto o facilitador consigo mesmo, ou a área de estudo para o facilitador, quanto para os participantes. E refletir em torno das respostas que vierem no planejamento, na execução, e após a execução, na conclusão, é muito importante. Porque essas respostas é que nos darão as diretrizes para que nós continuemos as nossas atividades. A avaliação é um processo importante na busca pela qualidade do trabalho. É importante verificar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações definidas. Avaliar processos é diferente de avaliar pessoas. Aqui só cabe avaliação de processos. Então, vejamos, nós não avaliaremos as pessoas envolvidas no trabalho. Nós não avaliaremos os facilitadores, nós não avaliaremos os coordenadores, enquanto pessoas, enquanto o aspecto pessoal desses trabalhadores e desses participantes. Nós avaliaremos o processo, todo o conjunto da obra, com foco sempre no conteúdo. O conteúdo, ele está chegando àqueles mais interessados? Essa deve ser a pergunta durante a execução e após a conclusão dos trabalhos. E não avaliar a pessoa em si, que traz as suas dificuldades naturalmente, que traz as suas facilidades naturalmente, tem os seus aspectos positivos, tem os seus aspectos a serem melhorados, por isso que esse não é o nosso ponto. Mas é avaliar todo o processo de divulgação doutrinária que a área de estudo planejou para a realização, a curto, a médio. E a longo prazo. A avaliação é muito importante porque ela vai nos auxiliar na manutenção das atividades. Porque a área de estudo, ela tem um caráter permanente. Não pensemos que ela terá uma atuação num dia e depois voltará só depois ou deixará de existir. Não. O foco de uma instituição espírita é manter estudos doutrinários no centro espírita. Seja uma casa espírita pequena ou seja um centro espírita de maiores proporções, deve sim preservar pela manutenção das atividades doutrinárias, pela manutenção dos grupos de estudo. Vejamos. Tão importante quanto atender as necessidades da instituição, é estar preparado para dar continuidade aos trabalhos com qualidade. A qualidade, ela vai ser aferida pelo processo avaliativo que nós vimos anteriormente. Para tanto, ou seja, para continuar as atividades, o grupo de trabalhadores precisa trabalhar em uníssono, em torno de um ideal, de uma única causa. A causa cristã, a causa espiritista. Então, para que nós tenhamos continuidade nos trabalhos com qualidade, para que a área de estudo tenha, de fato, esse caráter contínuo, necessário que os trabalhadores, agora não só da área de estudo, mas os trabalhadores da instituição estejam todos envolvidos no mesmo ideal, em torno da causa de divulgação doutrinária. Para isso, nós sugerimos que sejam realizados espaços de convivência fraterna, amorosa, entre os trabalhadores, para o entrelaçamento dos laços. Planejamento participativo no início do ano, ao iniciar um novo ciclo, que toda a área esteja em conjunto, que todos os trabalhadores da instituição atuem para planejar, para pensar nas melhores formas de atuação na casa espírita e na sociedade. Estudos doutrinários específicos, pequenas reuniões de facilitadores, de evangelizadores, de trabalhadores da área social, para que haja essa integração com a administração do centro espírita, para que estejamos, de fato, todos mergulhados nesse ideal de divulgação, nesse ideal do estudo, da fraternidade que deve viger em nossas instituições. E aqui a gente não fala tão somente em estudo da obra carnequiana, do espiritismo em si, mas o centro espírita pode atender as necessidades de todas as áreas, buscando trazer cursos de capacitação em relação à ausculta afetiva, ao atendimento fraterno, para que todos, repetimos, para que todos estejamos sempre numa mesma sintonia, numa mesma linguagem, ocupados com a causa. A causa de divulgação, de acolhimento, de recepção amorosa, de todos aqueles que chegam ao centro espírita buscando mergulhar nas páginas consoladoras da doutrina espírita por intermédio do estudo ou de outras atividades que o centro proporciona. Portanto, a área de estudo do espiritismo, não fiquemos isolados. Busquemos as demais áreas de atuação, estejamos juntos, juntos com os participantes, porque só assim, todos, numa mesma sintonia, nós trabalharemos pela manutenção das nossas atividades doutrinárias com foco na causa espiritista, na causa cristã. Um grande abraço a todos e nos encontramos novamente nos nossos próximos módulos.